Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que esse empaque novo no canal que está chegando agora seja muito bem-vindo Para quem não sabe esse é um canal de resenha fuxico, mexerico, muito fuxico, é bem-vindo ao Vânia Fuxiqueira Gente, o povo me pediu tanto e me cobrou tanto que eu tive que ir lá ver E lá ver quem? O canal do Tim, Tim no Brasil É, um americano que mora nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, fez até parceria aí em alguns vídeos com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Jacques Vanier É, meu vizinho aqui é um tropicãozinho, gente, cai lá dentro da roça dele Pois é, fui lá conhecer o canal do Tim, já tinha visto, já, mas não sou assídua lá no canal do Tim não, tá? Bom, mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e comenta se você gosta de fofoca Ó, fui lá no canal do Tim Gente, sério, eu não entendi o porquê da cobrança que as pessoas queriam que eu falasse do Tim, né? Eu acho que muita gente, eu acho não, pelo visto, muita gente não entendeu que esse canal aqui não é para ficar inventando histórias não, gente A gente traz resenha aqui, a gente traz fofoca, mas de coisas reais que aconteceram, estão acontecendo, né? Eu fui lá no canal dele, o que que tinha lá? Nada, nada Olhei na descrição do vídeo, não tem, não tem chave de pix, não tem paypal, não tem conta de banco Fui na comunidade dele, não tem vaquinha online, né? Se, live dele eu não vi, não vi se tem live dele Se ele pede alguma coisa na live Eu não vi nada, nada, nada que diga que o Tim saiu dos Estados Unidos que veio para o Brasil viver às custas dos inscritos Não vi absolutamente nada Nada, não tem Aí eu vou falar o que do Tim, gente? Me explica Eu não sei qual é o problema de vocês com o Tim, tá? Não sei qual é o problema Se vocês não gostam do canal, ok, beleza, é um direito de cada um, né? Agora, me encobrar para que eu venha falar coisa ou inventar situação, aí não dá, né, meu povo? Aí não tem jeito, não Não tem O que que eu vi lá? É um jovem que saiu dos Estados Unidos, não depende dos inscritos para viver no Brasil, tá? Ele tem seu canal, que é o trabalho dele, aliás, todos os youtubers, né? Trabalham com o canal O que eu debato aqui é a questão de muitos gringos, não interessa de onde saíram Vim e ficar nas custas dos inscritos Pedindo Pix, pedindo Paypal, colocando conta de banco, pedindo para ser o Serja Membro, né? É o famoso Mendingos, né? Não tem no canal do Tim Então, sinto muito Se você, aí, tem algum problema com o Tim, resolva com ele lá no canal dele, meu amor Porque eu não posso sentar a lenha numa pessoa que não tem nada contra ela E coloquem uma coisa na cabeça de vocês Eu não tenho nada contra canal nenhum Eu tenho contra atitudes de algumas pessoas Simples assim, tá certo? Então, é isso aí, meu povo Ah, para não dizer que o Tim, né? Não faz nada Sim, ele faz Ele vende cursos de inglês Cobra apenas um real Eu não vou lá, né? Me inscrever no curso dele Porque, gente, fala sério Eu mal falo goianês, meu povo Assim, eu só falo o goianês, malemalo, português Como é que eu vou, né? Fazer cursinho lá, um real por dia Ah, fica a dica aí para quem quer aprender inglês Com o Tim, Tim no Brasil Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau